Olá pessoal, saudações! Aqui é o professor King, professor da oficina de Hip Hop, modalidade Breaking. Venho para mais essa aula para você, aluno do primeiro ao quinto ano e para os demais que têm acompanhado nossas atividades. Obrigado por compartilhar, por curtir e por comentar. Pessoal, espero que vocês estejam se cuidando, que estejam bem nesse período que estamos isolados. Hoje vamos trabalhar um kick, um chute chamado Nike. Também segue desse kick, desse chute chamado kick Nike, uma parada, uma congelada, um freeze. Esse chute se originalizou na capoeira, conhecido também como o bico do papagaio. Certo, pessoal? Espero que vocês gostem dessa atividade, coloquem em prática e aperfeiçoem, adquiriram equilíbrio e resistência. Mas antes, pessoal, se dirigam na plataforma do YouTube, assistam a aula 47, fortaleça o corpo de vocês, fortaleça a impulsão, descansa, deixa seu like lá e volta pra cá que eu vou estar aguardando você. Beleza? Muito bem, pessoal, estamos de volta. Certo? Espero que vocês estejam descansados nessa atividade de fortalecimento, resistência e impulsão. Espero que vocês tenham deixado o like lá na atividade. Certo, galera? Vamos lá, então. Pessoal, vamos trabalhar esse kick aqui, tá? Que é o kick Nike. Ok, pessoal? Também é um freeze, conhecido também na capoeira como bico de papagaio, tá? Não é tão simples como aparenta ser, mas vamos lá, no passo a passo, pra gente ir pegando. Beleza? Pessoal, vamos iniciar primeiramente aqui, ó, agachados. Certo? Vamos deslocar um braço, apoiar o chão, ok? Tanto o esquerdo quanto o direito. Eu chuto, dou o kick com a perna esquerda, então, geralmente, eu apoio a direita. Então, pessoal, vamos nessa posição, ok? Essa posição que você está aqui, no formato de L, é a posição que você vai estar em cima. Se vocês se recordam da aula passada, eu passei pra vocês o hand, né? Hand ropes. Pra vocês irem pegando equilíbrio, resistência, né? Tá ganhando aí um pouco de mobilidade na bananeira, né? Vamos usar esse termo aí. Então, pessoal, ó, aqui você pode estar já quicando a perna pra cima. Como se você quisesse, como se você fosse fazer uma estrela, né? Aqui, ó, certo? Você vai tirando. Você vai levar esse pé nesse sentido aqui, ok? Fica mais ou menos assim, ó. Você vai chutando. Uma vez. Duas vezes. Certo? Mais uma vez, vamos lá. Você apoia. Certo? Chuta. Uma. Duas. Vai acostumando. Até você ir ganhando esse espaçamento aqui do chão, ó. Você já não vai estar mais agachado. Você já vai estar um pouco mais alto. Certo? Daqui, ó, você consegue alcançar. Se por acaso você não conseguir alcançar com uma mão, pode pôr as duas. E vai esperando o kick, o chute, com as duas. Certo? Até você ir acostumando. As duas. Kika. Com as duas. Aí depois você vem com uma. Ok? E você pode estar deixando essa mão, que está livre, apoiando na perna. Nesse formato. Assim. Você vai chutar e já apoiar a mão na perna. Recapitulando, pessoal. Vamos começar de baixo. Certo? De novo. Primeiro mão no chão. A perna é nesse formato que fica no alto, tá? E L. Então você vai chutar uma vez. E chutar duas. Ganha um pouco mais de espaço. De altura. E começa a jogar. Começa a fazer com as duas. Uma. Vem. Duas. Veio confiança, pessoal. Você vai começar a chutar com uma e tentar segurar. Certo? Eu aconselho, como é um chute que ele é lateral, você tem que ter um espaço. Você tem que ganhar um galê, uma velocidade. Ter um espacinho para isso. Então, pessoal. Eu aconselho a fazer isso. Um. Dois. E entrar. Certo? Um. Dois. E entrar. Fica nesse formato, tá? Um. Dois. E chuta. Ok? Mais uma vez. Um. Dois. E chuta. Certo? Pessoal. Esse aí foi o Kick Nice. Tá? Se trata de um chute. No formato do símbolo da Nike, né? Que é um... É curvadinho. Certo? Por isso do nome. Kick Nike. Espero que vocês tenham gostado. Coloque em prática. Certo? Vai ganhando resistência e equilíbrio. Pra aperfeiçoar. E logo mais tá frisando. Tá congelando. Parando pelo menos ali uns... Três segundos. Ok? Deixa seu like pra essa atividade. Compartilha. Comenta. E até a próxima. Se cuide. Fique em paz. E aí